Olha que nessa semana tem uma novidade muito boa pra você na Show de Cozinhas. Eu vou deixar pra você falar, Léo. Vamos lá. Tudo em até 10. 10 pagamentos. Oba! 10 pagamentos pra você comprar toda a qualidade da Show. E com 3 anos de garantia que eles dão pra você. E toda a praticidade pra você agora conseguir uma cozinha bonita em casa. Taxa de juros mantém 1,59. E beleza, hein? Com 10 pagamentos agora ficou mais fácil. Ofertas a gente mostra aqui. Começa com essa cozinha. Oi, desculpa, Léo. Cozinha Karina Luna. 4 peças. 1,20m superior, 1,20m inferior. 10 parcelas de R$ 76,00. Opa! 10 de R$ 76,00. Ficou mais fácil pra você comprar a sua cozinha. Vai pagando aos poucos. Já tem a cozinha prática, bonita. Olha só, esse modelo aqui é muito bonito. Olha o detalhe nos puxadores. Cozinha desenvolvida em MDF, laca branca, puxador importado. Inclusive com essa mesa escamoteável, tá? 8 peças, 10 parcelas de R$ 185,00. Essa já é uma linha mais sofisticada de cozinhas. Vale a pena, em laca, um acabamento de primeira. E aqui uma promoção bem especial em 10 vezes nessa semana aqui na show. Agora tem esse modelo aqui completinho também nessa disposição. É a cozinha toda escrita em Alpina. 5 peças, 10 parcelas de R$ 90,00. Puxador importado, excelente acabamento. Com cristaleiro e tudo. Exatamente. E aqui, em cada loja tem dois computadores, para o pessoal te atender muito melhor, para te dar noção. Show de cozinha, você tem que ficar tranquilo com a sua cozinha, satisfeito. E esse é o nosso realmente objetivo. E o pós-venda, é isso, né, Léo? Pós-venda, 28 montadores, garantia show de cozinhas de 3 anos e o seguinte, cobrindo qualquer oferta. Então não perca nessa semana 10 pagamentos na show de cozinhas. Promoção vai até sexta-feira. Exatamente. Olha, o horário, como tem horário de shopping. Tem horário de rua, de shopping, exatamente. Então é bom ligar para o 222-3311, certo? 222-3311. A rua Teodoro Sampaio, 1138 Pinheiros, telefone. 852-0940 no domingo. Alameda dos Maracatins, 156 Moema. 288-1193. Quem só vende cozinhas? Vende melhor show de cozinhas em 10 pagamentos nessa semana, não perca.